Esqueça as aulas particulares de violão e de piano em casa. Você vai conhecer agora uma escola de música moderna que encanta quem a conhece. Virou franquia e cresce no ritmo do sucesso. E ainda, já se perguntou onde um eletricista aprende o que aplica em um canteiro de obras? Um mercado que estava aberto no país ganhou em 2012 uma escola da construção civil. O negócio virou uma franquia bem sucedida. Pintura, textura. Nesta sala de aula prática são as mulheres quem mandam. Este é o curso mais procurado por elas na escola da construção civil. Porque o mercado vê a mulher como muito mais detalhista, a mulher como muito mais presente no dia a dia, a mulher falta menos no trabalho. Então, o curso de pintor e o curso de assentamento de pisos e azulejos, que exige um detalhamento um pouco maior, um pouco mais de paciência, é disparado o número de matrículas de mulheres. A rede a que Miguel Pierre se refere oferece cursos em muitas áreas. Pintor, mestre de obras, instalações elétricas. A escola abriu o segmento no país em junho de 2012. O nosso maior desafio foi, principalmente, colocar a mão na massa. Os alunos teriam que colocar a mão na massa, senão eles não iriam aprender. E para isso a gente resolveu contatar vários parceiros para desenvolver em conjunto conosco tanto o material didático quanto as aulas práticas. Esse curso vai capacitá-los a realizar diversos tipos de instalações residenciais. Desde a instalação de tomadas até a parte de instalação de iluminação. Aos 47 anos de idade, Germano começou o curso técnico de instalações elétricas, disposto a abandonar a marcenaria. A empresa onde ele trabalha paga a metade do valor da mensalidade. Cada dia mais a gente aparece oportunidades novas. E a gente tem que estar adequada a essa oportunidade. Um levantamento feito pela secretaria da escola mostra que é assim em muitos casos. A existência dos cursos de formação básica incentiva as pessoas a melhorarem de vida com a mudança de profissão. Foi assim também com o José Oliveira, que recebeu um telefonema do marketing da escola e decidiu fazer o mesmo curso que o Germano. Por enquanto, ele ainda atua como fiscal de loja em uma rede de supermercados. Mas deposita toda a sua energia pessoal no curso, para conseguir uma oportunidade mais rentável na área de elétrica. Além de eu também trabalhar próximo de um profissional que já entendo, para aprender melhor ainda na prática, na empresa mesmo, para que eu possa levar o que eu aprendi aqui na teoria. A gente tem que estar motivado a gente mesmo, ter decisão e se esforçar. Porque não vale a pena desistir. No momento a gente tem uma construtora que está precisando. Temos três vagas disponíveis. No momento já temos duas pessoas indicadas. E vamos fazer agora essa seleção, no caso você. Nós temos uma agência de encaminhamento em todas as escolas no Brasil que encaminha o aluno para o mercado de trabalho. Então, a partir do sexto mês de curso, se o aluno tiver frequência mínima, tiver notas boas e tiver participado das palestras de encaminhamento, a gente pode realmente começar a indicá-lo para algumas construtoras. E aí a gente tem vagas de R$ 2.200 até R$ 14.000, que é o que chega a ganhar um mestre de obras hoje no Brasil. Um dos atrativos da franquia são as parcerias com as empresas privadas que empregam a mão de obra formada nos cursos técnicos. O entra e sai na agência de encaminhamento é constante. Entre negócios que ainda vão ser abertos. E unidades já em funcionamento são 57, em 14 estados brasileiros. No mesmo prédio da Escola Matriz, funciona... É a franqueadora, que nada mais é do que o cérebro do negócio. Então, aqui a gente tem uns quatro, cinco setores. A gente tem o setor de expansão, que vem de franquias no Brasil inteiro. A gente tem o setor de suporte, que dá suporte ao franqueado lá na ponta. Então, faz o cara ter sucesso. Além de participar de feiras e encontros, os sócios da empresa fizeram propaganda de massa. Divulgaram a escola em programas de auditório de televisão. Deu muito certo. Agora, a escola especializada na prática da construção civil busca, até 2017, ter 300 franquias e qualificar mais de um milhão e meio de pessoas. O passo para o futuro também já foi dado. Qualificar, na prática, engenheiros civis graduados. O grande problema do engenheiro hoje é que as faculdades no Brasil são muito teóricas. Você não vê em quase nenhuma faculdade, eu acredito que nenhuma, uma área prática como nós temos para o engenheiro praticar. Então, o engenheiro acaba aprendendo muito a teoria e deixa um pouco a prática de lado. Nosso papel agora, nós estamos fazendo parcerias com várias faculdades no Brasil, onde vários alunos de engenharia estão se matriculando no nosso curso de mestre de obras para que ele saia formado como engenheiro e, principalmente, saiba, através do curso na concreta, a mexer e realmente a ter um conhecimento na prática. Você acha que uma escola de música é um bom negócio para se tornar uma franquia? É o que nós vamos descobrir a partir de agora. Vitor faz aulas de canto, mas também de teclado na escola. As pessoas falam muito em esporte, em educação. A música, eu acho que também é uma forma, muitas vezes, da gente combater coisas tão ruins que os jovens, às vezes, estão sendo expostos. A música é um jeito da gente, realmente, trazer algo bom nas pessoas, um sentimento interessante. Mais do que uma escola, um ideal de vida. O clima de família foi desde quando a gente abriu. Os alunos ficavam na escola com a gente e ali a gente tinha orquestra de violão à tarde, né? Tinha coral, orquestra de violão, teoria e ficávamos o dia inteiro com os alunos. Foi por fatores assim que o negócio aqui se tornou grande. Contratamos uma consultora através do SEBRAE que deu uma... Todos os nossos problemas parecem que foram resolvidos nessa época. Música é algo que não é prioridade das famílias, né? E quando vem uma crise financeira, nós somos o primeiro da lista. Vamos tirar da música depois dos outros, né? Então, tem essas coisas. E essa consultoria acabou resolvendo o problema de épocas de sazonalidade que a gente tinha, né? Então, isso tudo veio através do SEBRAE. Foi muito importante. O primeiro franqueado foi um ex-aluno. A propaganda boca a boca cresceu. E aí a escola se estruturou. Aliás, a estrutura seduz quem quer ter um negócio assim. A ideia de trabalhar o vidro é exatamente essa. É trabalhar o glamour e ao mesmo tempo a qualidade do refinamento que o vidro dá e tudo. Então, isso tudo entra nessa jogada de convencimento na hora de captar um novo franqueado. Hoje a franquia oferece a partitura do sucesso para quem quer alcançar o estrelato no mundo dos negócios. Antes da abertura, a gente também colabora com a escolha do ponto, dá treinamento para a primeira equipe, contrata a primeira equipe junto com o franqueado. E aí sempre uma manutenção permanente, né? Fazendo as visitas também aos franqueados. O Repórter Justiça termina agora, mas você pode rever nossas reportagens na internet. Anote aí o endereço tvjustiça.jus.br. No próximo programa, a gente conta histórias de quem sofreu com doenças laborais e também explica quais são as leis que protegem o trabalhador vítima de acidentes de trabalho e doenças próprias da atividade profissional. Até lá! O Repórter Justiça termina agora, mas você pode rever nossas reportagens na internet. Anote aí o endereço tvjustiça.jus.br. No próximo programa, a gente conta histórias de quem sofreu...